Problema técnico impede bloqueio de carências e governo do Distrito Federal reconvoca substitutos para as 18 horas. Em razão de problemas técnicos na coordenação regional do plano piloto CREPP, a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, SEEDF, não conseguiu realizar, nesta quinta-feira, 25 de fevereiro, o bloqueio de carências para os professores de contrato temporário. Em memorando, a Secretaria informou que houve um problema técnico que inviabilizou o acesso das pessoas à plataforma Google Match e comunicou novo cronograma ainda nesta quinta-feira, 25 de fevereiro. Com isso, convoca novamente os professores substitutos candidatos do noturno dos componentes curriculares apontado no quadro no final deste texto para a realização do bloqueio de carências do ano letivo de 2021, em sala virtual, já disponibilizada em novo horário, ainda nesta quinta-feira, 25 de fevereiro, a partir das 18 horas. Confira no link dentro do quadro o endereço da sala virtual e acesse. Veja também o cronograma novo, ainda hoje, quinta-feira, 25 de fevereiro. Após o quadro, está o memorando da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Após o quadro...